Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete para o pé do vaso em crochê. Gente, olha que lindeza ficou esse tapete! Super rápido, fácil, econômico. Já tem videoaula aqui no canal do tapete menor, né? Que você pode usar tanto no jogo de cozinha quanto no jogo de banheiro. Tem videoaula da passadeira, tampa do vaso, agora eu trago pra vocês a videoaula do tapete pé do vaso. Também tem esse modelo na versão sem square, todo jogo completo aqui no canal, gente. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Pra fazer essa peça, eu utilizei apenas 225 gramas de fio, gente. Isso mesmo, 225 gramas. A minha peça, ó, contando aqui dessa pontinha até a pontinha do picô, na minha tensão de pontos, ficou com a medida de 54 cm de comprimento por 46 cm de largura. Contando aqui da pontinha do picô até a outra. 46 por 54, né? De comprimento por 46 de largura. E essa parte aqui da abertura, gente, ó, do encaixe do pé do vaso, ficou com 17 cm. Lembrando que o tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Pra fazer o meu tapete, eu vou utilizar o fio boca azul. Tô utilizando aqui a cor laranja. Esse fio, ele é 100% algodão. Você pode fazer aí com a cor de sua preferência. Eu vou trabalhar aqui com o fio número 6. Então, eu vou utilizar o laranja. E vou utilizar também o fio na cor branca. Vou utilizar, gente, o fio mesclado também número 6, ó. Umas sobrinhas que eu tenho aqui. Você pode utilizar aí a cor da sua preferência, né? Tesoura. E agulha para crochê 3,5 mm. Se o seu ponto for um ponto apertado, você pode utilizar a agulha 4. Se for um ponto mais folgado, você pode utilizar a agulha 3 pra regular o seu ponto. Eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor laranja. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Isabela, eu não quero fazer o círculo mágico. Você pode fazer um cordão com cinco correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, pra fazer o círculo mágico, eu seguro aqui o meu fio e dou a volta aqui, ó, formando esse E. Seguro. Agora, eu venho com a minha agulha, passando aqui por dentro, ó, e puxo essa laçada. Faço uma correntinha. Subo duas e três. Subi três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente que será de separação. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Uma corrente, vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Uma corrente e vou seguir fazendo agora um total de oito pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Fiz aqui, gente, ó, um total de oito pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Fiz aqui o meu oitavo ponto, agora eu faço uma correntinha. Vou vir aqui pegando essa ponta do fio e vou puxar pra fechar aqui esse meu círculo. Então, ele fica bem fechadinho. Agora, eu vou pegar aqui essa minha ponta de fio, vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio, porque eu vou mudar de cor. Mas, se você não quiser mudar de cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de uma correntinha. Ó, cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui justamente para esse intervalo de uma correntinha. Eu vou fazer isso pra facilitar a hora do arremate. Vou trabalhar agora com o meu fio na cor branca. Às vezes, a gente faz um trabalho, gente, sobra um pedacinho de fio. Então, ó, você já pode aproveitar pra fazer os miolos das florzinhas e dar um charme a mais aí na sua peça. Então, aqui, ó, eu vou vir nesse espaço de uma corrente, vou pegar o meu fio na cor branca e vou prender ele, ó, fazendo uma laçadinha. Se você não quiser fazer uma laçadinha, você pode fazer um nozinho. Então, aqui, eu prendi naquele intervalo de uma corrente que eu trouxe o meu fio na cor laranja. Então, as duas pontas, ó, elas ficaram juntas. Isso facilita muito na hora do arremate, porque pra arrematar, a gente dá dois nozinhos aqui e depois coloca um pinguinho de cola pano. Então, aqui, eu prendi o meu fio na cor branca. Subo mais duas correntes, ó, porque contando com essa primeira, a gente tem um total de três correntinhas. Vou laçar, agora, eu venho nesse mesmo intervalo de uma corrente e faço mais dois pontos altos. Fiz um. E agora, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Fiquei com um total de três pontos, contando aqui com as três correntinhas. Faço duas correntes de separação, vou laçar. Agora, eu venho nesse próximo intervalo de uma correntinha e aqui, eu vou fazer três pontos altos, ó. Dois. E três. Duas correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu grupinho de três pontos altos, ó. Então, aqui, gente, vocês vão fazendo essa repetição por toda a volta. Então, em cada intervalo daquele, de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de três pontos altos separado por duas correntes. Vamos ficar com um total de oito grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui os meus grupinhos de três pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos. Cheguei aqui no final, fiz as minhas duas correntes. Venho aqui, conto um, dois e no terceiro ponto, ó. Na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio na cor branca. Então, esse é o resultado aqui, ó, da nossa florzinha. Olha que charme que fica, gente. Agora, a gente vai fazer a parte com verde, né? Que é pra dar o detalhe da folha. Eu vou pegar esse fio aqui e vou novamente caminhar ele até o intervalo de duas correntinhas. Pra facilitar novamente o nosso arremate. Eu acho bem chato de fazer os arremates, eu confesso pra vocês. Então, o que eu puder fazer pra facilitar, eu estou fazendo, gente, ó. Vou trazendo esse fio até chegar aqui, ó. No intervalo de duas correntes. Cheguei aqui, agora eu vou pegar o meu fio na cor verde. Peguei aqui esse verde mesclado. Venho aqui nesse intervalo de duas correntes. Ó, venho aqui e vou prender esse meu fio fazendo uma correntinha. Agora, eu subo duas e três. Vou laçar, ó, já ficou junto aqui os outros dois fios. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais dois pontos altos. Ó, então, agora eu fiquei com um total de três pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Vou fazer duas correntes, vou laçar. E agora, eu vou vir no mesmo intervalo aqui, ó. De duas correntes. E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Então, agora, eu fiquei com um leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz aqui o meu leque, agora eu faço duas correntinhas. Vou laçar, vou laçar, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes e vou fazer um grupinho de três pontos altos, ó. Dois. E três. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos. Duas correntes, vou laçar. No próximo intervalo, eu vou repetir o meu leque. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, aqui, ó, eu já formei uma lateral aqui da nossa peça, ó. Essa será a nossa repetição. A gente faz um leque, um grupinho de três pontos altos. Um leque, um grupinho de três pontos altos, ó. E assim, a gente vai fazendo por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz as minhas duas correntes. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Bom, gente, pra fazer a minha peça, eu vou precisar de dois squares como esse, ó. Fiz aqui os meus dois squares. Agora, eu vou, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele até chegar no intervalo de duas correntinhas... Pra facilitar a hora do arremate, ó. Caminhar até chegar aqui no intervalo de duas correntinhas. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor laranja pra gente fazer a emenda, né, a união de um square com o outro. Então, eu vou vir aqui bem no intervalo de duas correntinhas, ó, onde tá saindo esse fio e vou prender o fio na cor laranja fazendo aqui uma laçadinha. Que é a minha primeira correntinha, faço duas e três. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos, ó. Contando com as três correntinhas, a gente vai ficar com um total de três pontos altos. Aqui, a gente vai fazer leque sobre leque, gente, ó, duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui, ficou leque sobre leque. Uma, duas correntes de separação, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntinhas e faço um grupinho de três pontos altos. Então, aqui, em cada intervalo, gente, de duas correntinhas, a gente vai fazer um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de três pontos altos novamente. Então, essa será a nossa sequência, ó. Duas correntes. E aqui, dentro desse leque, eu vou repetir leque sobre leque da mesma forma que eu fiz aqui. Então, em cada intervalo de duas correntes, a gente vai fazer grupinhos de três pontos altos, sempre separados por duas correntes. E dentro do leque, a gente vai repetir leque sobre leque da mesma forma que a gente fez aqui. Com essa sequência, eu vou dar a volta aqui, ó, em todo o meu square. Bom, gente, dei a volta aqui, ó, em toda a minha peça, fiz leque sobre leque e nos intervalos de duas correntes, eu fiz grupinhos de três pontos altos. Então, no intervalo entre um leque e outro, a gente ficou com dois grupinhos de três pontos altos em cada uma das nossas laterais. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar, e aqui, eu já cortei o meu fio. Vou pegar o meu segundo square agora, gente, ó. Eu ainda vou arrematar. Esse fio, eu vou fazer da mesma forma, eu vou trazer ele aqui... Para o intervalo... De duas correntinhas. Eu sempre faço assim, gente, porque facilita bastante a hora do arremate. Vou pegar o meu fio na cor laranja novamente. Peguei aqui o meu fio na cor laranja. Agora, dentro desse leque aqui, gente, ó. Vou vir dentro desse leque. Eu vou vir aqui, gente, ó, dentro desse leque e vou fazer a mesma repetição que eu fiz pra iniciar ali o outro square com a cor laranja. Ó, prendi o meu fio com uma laçadinha, subo duas e três. Três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Duas correntes, novamente, ó, venho no mesmo espaço. E faço... E faço... Três pontos altos pra ficar leque sobre leque. Ficou assim, ó, leque sobre leque. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes e faço o meu grupinho de três pontos altos. Fiz aqui, três pontos altos, ó. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho... De três pontos altos... Novamente, ó, duas correntes e agora, dentro do leque, eu vou fazer três pontos altos apenas, ó. Um... Dois... E três. Fiz aqui os meus três pontos altos, agora eu vou fazer a união, gente, de um square com o outro, ó. Então, eu vou colocar avesso com avesso, ó. Tá dessa forma. Tá desfocando um pouco, pronto. Então, gente, ó, deixa eu colocar ele aqui, a gente vai fazer a emenda dessa lateral com essa lateral aqui. Como essa já está pronta, a gente vai emendando e finalizando essa lateral. Fiz aqui os meus três pontos altos, ó, dentro do leque. Agora, eu vou vir aqui pegando esse leque, ó, no intervalo de duas correntes e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim. Laço o meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, no mesmo leque e vou finalizar ele, fazendo aqui mais três pontos altos, ó. Finalizei aqui o meu leque, gente, ó. Então, já emendei um square com o outro. Fiz os meus três pontos altos, agora eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo naquele intervalo de duas correntes. Laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes aqui desse square e faço os meus três pontos altos, ó. Então, a união, gente, assim, ela é bem simples. Também tem outras formas de fazer a união do square. Eu quero ensinar pra vocês em um outro vídeo, ó. Fiz os três pontos altos, venho aqui no square de trás, no intervalo de duas correntes e prendo meu fio com um ponto baixo. Laço, agora eu venho aqui no square da frente, ó, no intervalo de duas correntes e faço o meu grupinho de três pontos altos. Então, aqui nesse square da frente, a gente está finalizando a carreira na cor laranja. E o square da parte de trás, a gente tá só prendendo, ó, no intervalo de duas correntes com um ponto baixo pra unir uma peça com a outra. Venho aqui no square da frente, dentro desse leque e vou fazer três pontos altos apenas. Igual a gente fez ali dentro daquele outro leque. Ó, três pontos altos. Vou vir aqui nesse square de trás, dentro do intervalo de duas correntes, um ponto baixo. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Então, a emenda, gente, ó, de um square com o outro, ficou assim. É bem simples, fácil e rápida de fazer também, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ficou dessa forma, gente, ó. Quando a gente for fazendo as carreiras, dando a volta aqui em toda a nossa peça, ele já fica bem mais certinho, ó. Vai ficando assim. Então, agora, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Nos intervalos de duas correntes, eu vou fazer os meus grupinhos de três pontos altos e leque sobre leque até chegar no final. Tá ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a lateral da minha peça, fazendo os grupinhos de três pontos altos, leque sobre leque. Chegando aqui no final, venho na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo, gente, ó, de duas correntinhas. A minha peça, ela tá ficando dessa forma, gente, ó. Fiz a união de um square com o outro. Agora, a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Essa parte aqui, a gente não vai trabalhar agora, a gente só vai trabalhar no final, fazendo o acabamento aqui nessa lateral. Então, cheguei aqui, ó, dentro desse leque. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, ó. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes e faço um grupinho... De três pontos altos novamente. Gente, não sei se tá dando pra vocês escutarem o barulho, mas é aqui do lado, na casa da vizinha. Duas correntes. Laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes e sigo fazendo os meus grupinhos agora... De três pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntes, ó. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço meu grupinho... De três pontos altos, gente. Duas correntes, quando chegar aqui, ó, na parte da emenda de um square com o outro... Eu vou vir aqui dentro desse leque, ó, bem nesse intervalinho aqui, dentro do leque e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, na emenda de um square com o outro, ó, eu faço um ponto alto. Laço o fio e dentro desse leque aqui, eu faço mais um ponto alto. Duas correntes e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas... Até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de duas correntinhas da lateral da minha peça. Vou trabalhar até chegar aqui. Bom, gente, fiz aqui os meus grupinhos, ó, de três pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo... Nesse último intervalo de duas correntinhas da lateral da minha peça. Agora, dentro desse leque, eu não vou fazer leque sobre leque. Eu vou fazer, ó, vou laçar o meu fio e aqui dentro do leque eu vou fazer um grupinho de quatro pontos altos agora, gente, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. Faço duas correntes de separação, laço o meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntinhas e vou repetir o meu grupinho... De quatro pontos altos, novamente, ó. Três... E quatro. Duas correntes e vou seguir fazendo agora grupinhos de quatro pontos altos até chegar aqui, gente, ó, dentro desse leque. Então, a gente vai ficar com um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos. Vou fazer até chegar aqui e volto. Bom, gente, fiz aqui, ó, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos tirar como base sempre, ó, entre esse leque e esse leque, são os pontos que a gente vai fazer com aumento, ó. Então, aqui a gente tem quatro pontos altos, quatro pontos altos em cada intervalo de duas correntes e dentro do leque quatro pontos altos. Porque nas próximas voltas a gente sempre vai fazer aumento sobre esses cinco grupinhos aqui de quatro pontos altos. Fiz as minhas duas correntes e aqui nessa lateral a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, em cada um desses intervalos de duas correntes, eu vou fazer grupinhos de três pontos altos. E quando chegar aqui nessa emenda, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa. Vamos trabalhar até chegar aqui dentro desse leque, onde eu vou fazer três pontos altos também, ó. Exatamente igual eu fiz aqui. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui no final, ó, dentro desse leque. Essa parte a gente não vai trabalhar sobre ela agora, a gente só vai trabalhar essa parte quando a gente vier fazendo o acabamento da nossa peça. Então, chegando aqui no final, fiz os meus três pontos altos, ó. Vou virar a minha peça. E aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto e mais duas correntes que será de separação. Laço meu fio, venho aqui no espaço de duas correntinhas e vou fazer um grupinho... De três pontos altos. Ficou assim. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho de três pontos altos. Então, aqui, gente, nessa volta, em cada intervalo desse de duas correntinhas, eu vou trabalhar grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó. Nesse penúltimo intervalo de duas correntes aqui da minha lateral. Vou trabalhar até chegar aqui nesse intervalo. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó, de três pontos altos em cada intervalo de duas correntinhas. Aqui, a gente tá trabalhando sobre a parte do avesso. Por quê? Porque como a gente não tá trabalhando essa parte aqui, então, a gente tá fazendo carreiras de ida e volta. Uma carreira, ela fica no avesso e a outra, ela fica do lado certo. Chegando aqui, no penúltimo intervalo de duas correntes, eu fiz o meu grupinho de três pontos altos. Duas correntes, agora eu laço o meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse grupinho, conto um, dois. E no terceiro ponto alto que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto. Pra que aqui fique com o intervalo de ponto tela da mesma forma, ó, que a gente iniciou aqui a nossa volta. Agora, eu faço duas correntes, laço o meu fio. E aqui, sobre aqueles quatro pontos altos que a gente fez, a gente vai fazer novamente, ó, um ponto alto. Sobre cada pontinho desse de base. Ficando aqui com um total de quatro pontos altos. Cheguei nesse quarto ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Então, eu tô fazendo um aumento sobre o último ponto. Pra que nessa carreira, a gente fique com cinco grupinhos de cinco pontos altos agora. Aqui, a gente tinha cinco grupinhos de quatro pontos altos. Depois, eu vou arrematar aqui esses fios. E agora, a gente vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho aqui no próximo grupinho... E faço um ponto alto... Sobre cada pontinho desse de base. Tá desfocando, gente, peraí. Pronto. E no último ponto... Ó, nesse último ponto, a gente faz... Dois pontos altos nesse mesmo ponto. Ficou assim. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até chegar aqui nesse último grupinho de quatro pontos altos. Então, a gente vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos agora. Sempre trabalhando o aumento no último ponto... Até chegar aqui, ó, nesse grupinho que é rente com o leque. Vou trabalhar aqui e volto pra gente dar sequência. Então, gente, fiz aqui, ó... Esse fio, como eu falei pra vocês, eu ainda vou arrematar. Fiz aqui cinco grupinhos de cinco pontos altos. Porque a gente está trabalhando o aumento, ó, aqui sobre o último ponto. Fiz os meus cinco grupinhos com aumento, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A gente sempre vai trabalhar aumento, gente, sobre esses pontos aqui, ó. Sempre que chegar aqui na curva da peça, a gente vai trabalhar aumento sobre esses pontos. Chegando aqui na parte da lateral, eu faço duas correntinhas. Laço meu fio, ó, pulo esse intervalo de duas correntes. Vem em cima desse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntes e faço o meu grupinho de três pontos altos. Então, aqui, nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar, gente, essa volta aqui como a volta de número dois. A primeira volta que... Vou contar como a volta de número três. A primeira volta que a gente fez foi essa aqui emendando um square no outro. Então, a gente fez uma, duas, três voltas com a cor laranja. Se a gente for contar só as voltas aqui, ó, sem contar com a volta da emenda, a gente tem um total de duas carreiras. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos. E chegando aqui no final, a gente precisa fazer o intervalo de ponto tela igualzinho a gente fez aqui, ó. Então, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui em cima desse último ponto alto, ó. E faço um ponto alto aqui. Em cima desse ponto. Então, a minha peça, ó, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Vou virar o meu trabalho novamente. Subo uma, duas... Três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Essa carreira aqui, ó, anterior, a gente tinha um grupinho de... Tinha um intervalinho de ponto tela. Nessa carreira, ela precisa ficar igual a essa carreira aqui. Então, eu venho no intervalo de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos, ó. Contando com as três correntinhas que a gente iniciou, a gente fica com um total de três pontos. Então, fica exatamente igual ficou essa aqui. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, venho no intervalo aqui de duas correntes e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos, ó, separados por duas correntes... Até chegar aqui, gente, ó, nesse intervalinho de ponto tela. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui no começo. A gente vai fazer dois pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Então, eu vou adiantar a minha peça até chegar aqui e volto pra gente dar sequência. Adiantei aqui minha peça, gente, ó, três pontos altos em cada intervalo de duas correntes. E quando chegou aqui, eu fiz dois pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto alto. Agora, eu faço duas correntes. Vocês lembram que a gente tá... É, que eu falei pra vocês, né, que agora a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando, como a gente tá fazendo aqui. Então, aqui, nessa parte que a gente tá fazendo aumento no último ponto, como a gente tá fazendo carreiras indo e voltando... Em uma volta, o ponto alto com aumento vai ser no último ponto. E na outra volta, vai ser no primeiro. Mas, pra não ter erro e vocês sempre tirar como base, vocês tiram como base esse aumento aqui. Então, sempre que vocês virem esse aumento, ó, vocês vão fazer aumento no primeiro ponto aqui, porque o aumento tá desse lado. Quando a gente vier trabalhando desse lado, o aumento vai tá no último ponto. Então, uma carreira, o aumento vai tá no começo do grupinho e na outra, quando a gente virar a peça, ele vai tá no final. Então, aqui, ó, tá o meu aumento. Eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, pra que todos os aumentos, eles fiquem, gente, no mesmo, na mesma sequência, né? Sempre aumento sobre aumento. Fiz o meu aumento aqui, ó, tirei como base aqui. E faço agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Por quê? Porque eu já fiz o meu aumento ali no início, né? Pra ficar aumento sobre aumento. Então, a gente tinha um total de cinco pontos altos nessa carreira anterior. Nessa, a gente fica com um total de seis. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, tenho meu aumento aqui no início. Então, eu faço um aumento também, ó, no início. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base até chegar no final. E essa será a nossa sequência, gente. A gente vai fazendo assim, ó, por toda a parte dos aumentos. Sempre que tiver, ó, todos esses cinco grupinhos, a gente vai trabalhar um aumento agora no primeiro ponto. Porque tira como base o aumento aqui da carreira anterior. Quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma sequência que fizemos nessa lateral aqui. Então, gente, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado aqui. E aqui, a parte com aumento, a gente segue fazendo um aumento agora no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha peça, ó. Fui fazendo tudo que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado aqui. Então, chegando aqui no final, eu fiz dois pontos altos, ó, nesse intervalinho de ponto tela. Lacei o meu fio, agora eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Ficou assim, ficou assim, fiquei com mais um grupinho de três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui, gente, um total de vinte e oito correntinhas. Por quê? Porque agora, eu já cheguei num tamanho aqui, ó, que eu preciso pra fazer o encaixe do pé do vaso. Então, a gente vai fazer correntinhas desse lado, e depois a gente vai fazer correntes desse lado aqui, pra vir fazendo carreiras de ida e volta da mesma forma. Então, aqui, eu vou fazer um total de vinte e oito correntinhas. Fiz aqui, gente, um total de vinte e oito correntinhas. Cheguei aqui no final, eu vou laçar, e agora, eu vou cortar esse meu fio. Então, tenho aqui vinte e oito correntinhas. Vou pegar o meu fio na cor laranja novamente, e vou vir aqui desse lado, gente, ó. Cortei aqui o meu fio, agora, eu venho desse lado aqui, conto um a duas, e na terceira correntinha que eu fiz, pra dar altura de um ponto alto, eu vou prender esse meu fio na cor laranja. Eu vou fazer aqui um nozinho, gente, pra vocês verem que tem outras opções também de prender o fio, né? Porque antes eu tava prendendo o fio com uma laçadinha, então, aqui eu vou prender com um nozinho. Fiz o meu nozinho, agora, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço, puxo a minha laçadinha e faço uma corrente. Duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui, nessa lateral, um total de trinta correntinhas. Desse lado, a gente fez vinte e oito, desse a gente precisa ter trinta correntinhas, porque a gente vai voltar fazendo os pontos altos. Fiz aqui, gente, um total de trinta correntinhas nessa lateral. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou pular uma, duas, três, e na quarta correntinha de base, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntes, laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto novamente. Então, eu vou seguir fazendo, gente, grupinhos agora de três pontos altos, ó, separados por duas correntinhas. Em todas essas correntinhas que a gente fez de base. Vou seguir fazendo essa mesma repetição. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Então, fiz até chegar na minha última correntinha. Faço uma, duas correntes, laço o meu fio. Agora, eu venho no intervalo de duas correntes e vou trabalhar novamente... Tá desfocando, gente, ó. Um grupinho... De três pontos altos, duas correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos em cada intervalinho desse de duas correntinhas até chegar aqui no final, gente. Até chegar nesse intervalinho aqui, ó, no penúltimo intervalinho de ponto tela da lateral. Vou trabalhar até chegar nesse intervalinho aqui. Segui fazendo aqui, gente, os meus grupinhos de três pontos altos, ó, sobre os intervalos de duas correntinhas. Cheguei aqui no final da minha lateral, ó, faço duas correntes, venho aqui nesse ponto alto, ó, no último ponto alto desse grupinho... E faço um ponto alto aqui em cima desse ponto. Então, ficou aqui, ó, com o intervalo de ponto tela exatamente igual ficou nessa carreira aqui, gente, ó. Duas correntes de separação, laço meu fio e aqui... E aqui, gente, ó, aqui tá o meu aumento no primeiro ponto novamente. Por quê? Aqui, vocês lembram que a gente cortou o nosso fio e foi trabalhar nesse lado aqui. Por isso que não foi carreira indo e voltando, apenas essa. Então, aqui, a gente sempre tem que tirar como base que a gente tem que fazer aumento sobre aumento. Então, o aumento tá aqui no primeiro ponto e vou fazer novamente um aumento. Porque esses grupinhos aqui da curva da nossa peça tem que ter um aumento em todas essas carreiras, gente. Até a gente começar a fazer a parte do bico. Ó, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, porque aqui a gente tem um aumento. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, novamente, um ponto alto. Sigo agora fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho desse de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos agora. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto tem um aumento. Então, eu repito um aumento aqui no primeiro ponto novamente. Então, aqui, gente, vamos seguir fazendo a mesma repetição que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Sempre, ó, desse grupinho. Até chegar nesse aqui, ó, esses cinco grupinhos, a gente sempre vai trabalhar aumentos sobre aumento. Chegou nessa lateral, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Então, em cima desse ponto alto aqui, a gente faz um ponto alto apenas, duas correntes. E em cada intervalo de duas correntes, a gente faz grupinhos de três pontos altos, exatamente igual a gente fez nessa lateral. E quando chegar aqui nas correntinhas, gente, ó, a gente vai fazer os nossos grupinhos de três pontos altos, exatamente igual ficou aqui, ó. Então, desse lado aqui, vai ficar com seis grupinhos de três pontos altos também. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Da mesma forma que ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, pra ficar bem certinho aí nossa peça. Quando a gente vier fazendo o acabamento aqui, gente, é carreira com ponto baixo. Essa parte, ela vai ficar bem retinha. Então, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Vou virar a minha peça. Virei aqui a minha peça. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas que vai dar altura de um ponto alto e duas de separação. Então, laço o meu fio, venho no intervalo de duas correntes e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes. E vou seguir agora, gente, fazendo grupinhos de três pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntinhas. Quando chegar aqui, ó, nesse intervalinho... De ponto tela da lateral da minha peça, a gente vai fazer aqui exatamente igual fizemos nessa carreira aqui. Então, aqui a gente vai ficar com dois pontos altos nesse intervalo de duas correntes e um ponto alto sobre esse ponto alto. Exatamente igual a gente fez aqui. Aqui, na parte dos aumentos, vocês lembram que eu falei? Como a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando, uma carreira o aumento ia ser no começo e a outra no final. Então, nessa carreira aqui, o aumento, ele tá bem aqui no final, gente, ó, de cada um desses pontos, ó. Sempre vamos lembrar que é aumento sobre aumento. Vou seguir fazendo agora três pontos altos em cada intervalo desse de duas correntinhas. Lembrando que quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, a gente vai ficar com dois pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto alto. Chegou aqui na parte dos aumentos, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. O aumento tá aqui, ó, no final de cada grupinho desse. Então, quando chegar aqui no final, eu faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E tudo que eu fizer nessa lateral, eu repito nessa lateral aqui. Então, gente, essa será toda a sequência da minha volta. Ó, a gente fez uma, duas, três, quatro. Estamos trabalhando a volta de número cinco, contando com essa volta aqui da emenda de um square com o outro. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho, ó, de três pontos altos, duas correntes. Agora, eu venho aqui sobre esse último ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui também. Então, aqui, gente, a minha peça, ela tá ficando assim. Eu segui fazendo aumento, ó, sobre aumento. Então, aqui, eu trabalhei aumento sobre o último ponto. Pra ficar sempre aumento sobre aumento. E aqui na lateral, ponto alto, ó, quando iniciou a lateral, ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Segui fazendo essa repetição por toda a minha volta. Chegando aqui no final... Fiz... O meu ponto alto. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Venho no intervalo de duas correntes e faço dois... Pontos altos. Então, aqui, a gente vai iniciar com um grupinho de três pontos altos exatamente igual a gente fez aqui, gente. Aqui vai intercalando agora. Uma carreira começa com os três pontos, uma com ponto tela. Uma com três pontos e uma com ponto tela, duas correntes. E vou seguir agora fazendo grupinhos de três pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntinhas. Aqui na lateral, gente, ó, antes de iniciar a parte dos aumentos, a gente vai seguir fazendo essa sequência. Uma carreira, ó. Aqui, a gente começou com um grupinho de três pontos altos. Aqui, a gente tá intercalando também, ó. Uma carreira é com um grupinho de três pontos altos, uma é com ponto tela. Três pontos altos. Essa daqui, ó, é com ponto tela. A gente iniciou com três pontos altos, mas aqui na lateral é o ponto tela. Por quê? Teve uma diferença aqui, gente, que a gente fez mais pontos. Então, por isso, aqui, sempre vamos respeitar essa sequência, ó. Ponto alto, ponto tela. Grupinhos de três pontos altos, ponto tela. E assim, a gente vai seguindo a sequência. Quando chegar aqui na parte dos aumentos, nessa volta, o aumento está no começo do ponto. Então, a gente vai fazer aumento sobre aumento em cada um desses grupinhos, ó. São cinco grupinhos que a gente trabalha aumento. Quando chegar nessa lateral, a gente vai seguir fazendo a mesma repetição que a gente fizer aqui. Então, essa será a sequência da nossa volta. Eu vou concluir essa volta, cortar o meu fio e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui, gente, ó. Fica assim. Fica bem certinho, bem retinho a peça. E aqui, nessa parte com aumento, ó, eu sempre fui fazendo aumento sobre aumento. Então, ó, a carreira que o aumento estava no começo, eu fiz aumento sobre aumento. Quando a gente voltava aqui, tava no final aqui do grupinho, né? Eu fiz aumento sobre aumento. Então, em cada um desses grupinhos aqui, ó, a gente tem cinco grupinhos com aumento. Em cada um deles, a gente tem agora nove pontos altos. Fizemos um total, ó, contando com essa primeira carreira aqui, gente, que é a carreira que a gente emendou um square com o outro. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas. Então, a gente tem um total de sete voltas. E se você quiser contar só essa parte aqui, ó, que a gente já fez o encaixe para o pé do vaso, né? Aqui a gente fez três carreiras apenas com a cor laranja. Então, a gente tinha feito quatro carreiras aqui antes de começar a fazer aqui, ó, essa parte do encaixe. Depois, a gente fez mais três e ficamos com um total de sete carreiras. Chegando aqui no final, gente, ó, eu fiz os meus dois pontos altos aqui sobre o intervalo de ponto tela. E em cima aqui dessa terceira correntinha, eu fiz um ponto alto. Cortei o meu fio, porque agora eu vou trocar de fio pra utilizar a cor branca. Então, eu peguei aqui o meu fio na cor branca. Como eu vou fazer troca de cor, gente, observem que aqui o square, ele está do lado certo, né? O outro lado, que é esse aqui, é o lado avesso. Então, eu vou trabalhar minha peça agora toda do lado certo. Vou vir aqui, vou virar minha peça, vou vir aqui bem em cima desse ponto alto aqui, ó, gente, que a gente fez. Dessas correntinhas, as três correntes que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender esse meu fio na cor branca, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo duas e três. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e mais duas que será de separação. Laço meu fio, agora eu venho no intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho... De três pontos altos. Duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo grupinho de três pontos altos, ó, por todos esses intervalos de duas correntinhas. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse penúltimo intervalo de duas correntes da lateral, eu vou fazer o grupinho de três pontos altos aqui. Eu não vou trabalhar sobre esse ponto alto. Eu vou fazer apenas o grupinho de três pontos altos. E agora, eu também trabalho o grupinho de três pontos altos, ó, sobre esse espacinho aqui de duas correntinhas. Então, eu vou trabalhar grupinho de três pontos altos até chegar aqui e volto. Bom, gente, finalizei aqui, ó, a lateral da minha peça. Segui fazendo os grupinhos de três pontos altos em cada um dos intervalos de duas correntinhas. Aqui, nesse intervalinho, ó, eu fiz os três pontos altos e não trabalhei ponto alto sobre esse ponto. Igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. E agora, sobre esse intervalo de duas correntes, ó, que a gente não trabalhava nas carreiras anteriores também, eu trabalhei um grupinho de três pontos altos. Nessa parte aqui, com os aumentos, ó, que a gente tem nove pontos altos em cada um desses aumentos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto novamente. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos altos, ó, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto novamente. Duas correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no intervalo de duas correntes agora e repito o meu grupinho... De três pontos altos. Então, gente, essa será a minha repetição. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Então, sobre cada desenho desse, ó, de nove pontos altos, a gente vai ficar com dois grupinhos de três pontos altos. Sobre os intervalos de duas correntes, a gente faz grupinhos de três pontos altos também. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui, ó. Então, três pontos altos nesse intervalo de duas correntes, três pontos altos nesse também. E segue fazendo os grupinhos de três pontos altos da mesma forma que fizemos aqui. Segui fazendo aqui, gente, os meus grupinhos, ó, de três pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz duas correntes e fiz um ponto alto, ó, sobre esse ponto. Aqui, eu já cortei o meu fio novamente, porque eu vou trocar de cor pra trabalhar com a cor laranja, gente. Eu vou fazer, vou intercalar as cores aqui nessa parte. Isabela, quantos grupinhos eu preciso ter aqui pra o bico dar certinho? Gente, nessa parte aqui, ó, nessa peça que é o encaixe para o pé do vaso... Nessa parte aqui que a gente começa a fazer os grupinhos de três pontos altos nessa primeira carreira na cor branca... Que é a carreira de número oito, né? Se a gente contar aqui, ó, a partir da primeira que a gente fez a emenda, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente precisa ter um total de intervalinhos desse aqui, ó, de duas correntinhas. Contando com esse primeiro aqui, até chegar aqui no final, ó... A gente precisa ter um total de intervalinhos desse de ponto tela que seja ímpar, que é pra o nosso bico, ele dá certinho. No meu caso aqui, pra essa peça, eu fiquei com um total de quarenta e três intervalinhos desse de duas correntinhas, ó. Quarenta e três intervalinhos do ponto... Eu chamo do ponto tela, gente, aqui, ó, porque é correntinhas e a gente fica com esse espacinho. Então, quarenta e três espacinhos desse de duas correntinhas. Cheguei aqui no final, cortei o meu fio. Vou pegar o meu fio na cor laranja novamente. Peguei o meu fio na cor laranja e pra minha peça ela ficar toda do lado certo, né? Eu não vou começar aqui, ó. Eu vou virar a minha peça. Vou vir aqui, bem nesse intervalinho, pra começar novamente uma nova carreira. Gente, agora será repetições, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Esse barulho é a cadeira, gente, que tá fazendo esse barulho, ó. Fiz aqui, desfocou, peraí. Pronto, ó. Conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui esse fio fazendo uma correntinha. Subo duas e três. Laço meu fio, venho aqui, ó, no intervalo de duas correntes e faço dois pontos altos. Então, aqui será aquela repetição, gente, ó. Bom, esses fios aqui, deixa eu botar ele aqui, que depois a gente já vai arrematando. Uma carreira, a gente começou com o grupinho de três, uma com o intervalinho de ponto tela, ó. Três intervalinho de ponto tela, três pontos altos, a próxima será com o intervalo de ponto tela. Então, aqui, eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntinhas agora. Vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Finalizei a carreira com a cor laranja, eu vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma carreira com a cor branca, seguindo a mesma repetição, pra ficar intercalado. Uma carreira será assim, ó, com a cor branca. Vou finalizar essa carreira com a cor laranja e fazer mais uma com a cor branca e volto pra gente dar início ao nosso bico de acabamento. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas. Fiz uma carreira com a cor branca, que eu iniciei com vocês, e a carreira com a cor laranja. Cortei sempre o fio, ó, e iniciei uma carreira com a cor branca também. Então, agora, cortei o fio novamente e depois eu vou arrematar esses fios, gente, com agulha de tapeçaria. Ou você pode fazer o arremate dele quando a gente vier fazendo aqui o acabamento. Vou virar a minha peça novamente, ó, vou vir desse lado aqui, também tá os fiozinhos pra arrematar. Peguei o meu fio aqui na cor laranja. Aqui, gente, ó, sempre trabalhando grupinhos de dois pontos altos em cada um dos intervalos de duas correntinhas. Então, aqui, então, gente, agora eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui o meu fio na cor laranja novamente. Ó, fiz uma laçadinha, duas e três, pra dar altura de um ponto alto. Laço o meu fio, agora eu venho nesse espaço aqui, ó, de duas correntes e vou fazer um ponto alto apenas. Faço uma correntinha, laço o meu fio, agora eu vou vir aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e vou fazer um leque, gente. Um, dois, três pontos altos. Dois, duas correntinhas, laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Então, aqui, ó, formei um leque, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Laço o meu fio, Cecília tá por aqui, gente. Lacei o meu fio, ó, faço uma correntinha. Venho no espaço aqui de duas correntinhas e agora eu vou fazer um ponto alto apenas. Só aqui, gente, no início e no final que a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Faço uma corrente, laço o meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e vou repetir o meu leque, ó. Um, dois, três pontos altos. É, filha, duas correntes, laço o meu fio, venho no mesmo intervalo e faço mais três pontos altos. Uma corrente e agora, gente, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, em um intervalo a gente faz um leque no próximo ponto alto. Um leque no próximo ponto alto. Isso, filha. Sempre com uma correntinha, ó, de separação entre o ponto alto e leque por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu leque e aqui, ó, no último grupinho de dois, de duas correntes, eu laço o meu fio. E faço um ponto alto nesse intervalinho aqui. Laço novamente e em cima desse ponto alto, ó, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos da mesma forma que ficou aqui desse lado, gente, ó, quando a gente iniciou. Agora, vamos fazer o acabamento aqui, ó, da parte do encaixe do pé do vaso. Vamos fazer o acabamento aqui com pontos baixos, gente. Então, pra que sempre a minha peça fique certinha, eu vou fazer assim. Eu vou fazer logo o acabamento, porque quando eu venho fazendo a outra volta com a cor laranja, ela já vai ficar do lado certo também. Então, aqui, a gente já vai escondendo esses fios, gente, ó. Eu vou fazer aqui... Uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Venho nesse ponto alto aqui deitado e faço dois pontos baixos, ó. Venho nesse próximo intervalo aqui, ó, desse ponto alto deitado e vou fazer dois pontos baixos novamente, ó. Então, pra cada ponto alto desse deitado, eu vou fazer dois pontos baixos. Você pode fazer o acabamento escondendo o fio assim com os pontos baixos, ou você pode arrematar eles com agulha de tapeçaria. Venho aqui no próximo e faço... Dois pontos baixos. Então, para cada ponto alto desse deitado, eu faço dois pontos baixos. Vai ficando assim. Eu faço dois pontos baixos, gente, pra ele ficar bem certinho, bem retinho. Ó, venho aqui no próximo e novamente. Um... Dois pontos baixos. Agora, eu vou cortar esses meus fios aqui, ó. Cortei, gente, ó. O fio, venho aqui nesse intervalo e novamente faço... Dois pontos baixos sobre esse ponto alto deitado. Então, tá ficando assim. Agora, eu vou vir em cima dessa correntinha aqui, ó, que a gente fez e vou fazer um ponto baixo. Na mesma correntinha, gente, ó, que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, eu faço mais um ponto baixo. Já pra começar a sequência aqui nessa parte, ó, do encaixe. Então, eu venho em cima desse próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Já vou escondendo esse fio também. Cheguei no intervalo aqui de duas correntinhas... Eu faço dois pontos baixos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo, ó, ponto baixo sobre cada ponto de base. E nos intervalos de duas correntes, eu faço dois pontos baixos. Vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de duas correntinhas. Segui fazendo aqui, gente, os meus pontos baixos e olha só, vai ficando bem certinho. Chegando aqui nesse intervalinho, nesse grupinho, ó, no último grupinho aqui da lateral... No primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aqui, ó, sobre esse segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sem fechar. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo sem fechar. E aqui, ó, nesse ponto alto deitado, eu faço um ponto baixo sem fechar. Fiquei com quatro laçadinhas na minha agulha, ó. Laço e puxo todas essas laçadinhas juntos. Pra aqui, gente, ó... Para que aqui fique bem certinho essa parte aqui, ó, da lateral com a parte que vai ficar aqui, ó, no encaixe. Então, agora, a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo nesse intervalo aqui, ó, do ponto alto deitado, vou fazer um ponto baixo apenas. Venho no próximo, faço dois pontos baixos. A gente faz um ponto baixo apenas nesse aqui, pra que aqui fique bem certinho, gente, ó, fica bem retinho. Então, agora, pra cada intervalo desse de ponto alto deitado, eu faço dois pontos baixos. Cheguei aqui, ó, dentro desse leque, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, em cima dos pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada pontinho desse de base. Cheguei aqui no intervalo de duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo apenas, gente, em cada intervalo de duas correntes. Em cima dos pontos altos, eu repito ponto baixo para cada pontinho desse de base. No intervalo de duas correntes, um ponto baixo apenas. E sigo fazendo essa mesma sequência aqui, ó, por toda essa parte aqui do encaixe. Novamente, ó, no intervalo de duas correntes, eu faço um ponto baixo apenas. Em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo sobre cada ponto alto desse, ó. E nesse intervalo aqui, eu faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo agora, olha só, gente, vai ficando bem certinho. Eu vou fazer até chegar aqui nessa emenda, mas é da mesma forma que a gente fez ali do outro lado, ó. Dois pontos baixos agora pra cada pontinho alto desse deitado. Ó, dois pontos baixos. Venho aqui. Se vocês preferirem, vocês podem fazer o meio ponto alto também, gente, ó. Aqui, nesse intervalo, nesse último intervalo de ponto alto deitado... Ó, eu não trabalho os dois pontos baixos. Deixa eu desmanchar aqui. Eu faço um ponto baixo sem fechar. Venho aqui em cima desse ponto alto, ó. Faço um ponto baixo sem fechar. Venho no próximo, um ponto baixo sem fechar. Fiquei com quatro laçadinhas. Fecho todas elas juntas, ó. Venho no próximo ponto... E faço um ponto baixo. Então, aqui, essa parte do encaixe, ó, fica bem certinho, gente. E aqui, eu vou seguir fazendo a mesma repetição. Então, gente, agora, nessa lateral aqui, eu vou fazer exatamente igual fiz aqui. Dois pontos baixos, ó, nos intervalos de duas correntes. Ponto baixo sobre cada pontinho alto desse. E quando chegar nessa parte de cima, ó, em cada ponto alto desse deitado... A gente vai fazer dois pontos baixos. Exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Então, será a mesma repetição, gente, ó. Eu vou finalizar aqui toda essa minha lateral e volto pra gente continuar trabalhando as carreiras agora, ó... Em cima dos leques que a gente vinha fazendo, ó, na carreira anterior. Pra que a nossa peça fique toda do lado certo. Finalizei aqui, gente, ó, toda a parte do encaixe aqui do pé do vaso. E olha que lindo fica. Se você preferir, também você pode voltar aqui, gente, ó, fazendo pontos picô. Pra ficar o acabamento aí diferente, né? Chegando aqui, eu fiz a mesma repetição que eu fiz ali na outra lateral. Ó, vim aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e fiz um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui ao lado, gente. Bem aqui, ó, e vou fazer... Um ponto baixo. Ficou assim. Laço meu fio, em cima desse leque, no primeiro ponto aqui, ó, eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, dentro do leque e faço um ponto alto. Uma corrente, e agora eu faço um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma corrente. Venho aqui e faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, ó. Todos eles separados por uma correntinha. Vou vir agora em cima desse ponto alto aqui e vou prender o meu fio, ó. Não faço corrente de separação agora, venho aqui em cima desse ponto alto... E prendo com um ponto baixo. Laço o fio e vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó, por toda a minha volta. Chegou aqui, em cada leque, a gente faz um ponto alto sobre cada ponto de base, separados por uma corrente. No intervalinho de duas correntinhas, a gente faz um ponto alto. Exatamente igual a gente fez aqui, gente, ó, nesse primeiro leque. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, pra vocês verem melhor. Então, tudo que a gente fez nesse leque, a gente vai fazer sobre os leques seguintes. E sempre, ó, sobre os pontos altos que a gente fez, a gente vai prender com um ponto baixo. Com essa sequência, eu vou dar a volta aqui em toda a minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus sete pontos altos, separados por uma corrente, prendendo com um ponto baixo sobre o ponto alto, ó, que a gente tinha entre o leque e outro. Minha peça, ela tá ficando assim, gente. Olha que lindeza fica esse acabamento. Agora, a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira com os picô. Se você não quiser fazer os picôs, gente, na próxima carreira, ao invés de fazer ponto picô, pode fazer ponto baixo, que também vai ficar super lindo. Então, finalizei aqui, ó, o meu último leque, né, fazendo sete pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui nesse ponto baixo, né, a gente tem os dois pontos altos, ó. Ao invés de vir nesse, gente, eu vou vir aqui pra ficar no meio, entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto baixo, ó. Vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio, ficou assim. Vou pegar o meu fio na cor branca, vou virar aqui a minha peça pra sempre ir trabalhando do lado certo. A gente não tá trabalhando mais carreirazinho e voltando pra não ficar o avesso, né, como eu tô trocando de cor. Eu vou vir aqui, vou pegar o meu fio na cor branca. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor branca. Eu vou vir aqui em cima desse ponto baixo, ó, que a gente fez. E vou prender o meu fio com uma laçadinha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Deixa eu botar esse fio aqui pra trás, pra depois a gente arrematar. Agora, eu faço uma, duas laçadinhas. Sempre vamos tirar como base esse leque aqui. A gente vai trabalhar nos pontos altos dessa carreira que tá com a cor branca, ó. Tanto nesse, quanto nesse ponto alto aqui, que é os pontos que estão na parte de dentro. Venho aqui pegando esse ponto por trás, gente, ó. Pego ponto alto por trás. Laço, ó. Eu alongo o ponto um pouquinho. Solto duas... Laçadinhas, ó. Novamente, alongo um pouco. Solto. Mais duas laçadinhas. E agora, eu finalizo o meu ponto. Se você preferir, você pode fazer ponto alto triplo, gente. Vai aí da sua preferência. Então, fiz o meu ponto alto duplo. Agora, eu vou vir nesse primeiro intervalo aqui de uma corrente. E vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó. No pezinho do ponto. E faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego as duas laçadinhas aqui no pezinho do ponto. Prendo com um ponto baixo. Fazendo um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Ponto baixo, ó. Tá ficando assim. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas. E faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, ó. Venho aqui, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui, essas duas laçadinhas. E faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente. Um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz dois pontos picô menor para um lado. Um ponto picô maior no meio. E dois pontos picô menor para o outro. Em todos os leques que a gente fez, ó. Em todos esses sete pontos altos. A gente vai fazer essa mesma repetição. Agora, ó, eu vou laçar o meu fio uma, duas vezes. Vou vir aqui, pegando esse ponto alto aqui, ó, gente. Sempre tirando o leque como base. E vou pegar sobre esse ponto alto. Pegando esse ponto por trás, ó. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Deixa eu ver aqui pra vocês verem bem certinho, ó. Eu alongo o meu fio um pouquinho, solto duas laçadinhas, ó. Alongo um pouco, solto mais duas. E agora, eu finalizo o meu ponto alto duplo. Olha só que lindo esse acabamento. Deixa eu fazer mais um aqui junto com vocês. Duas laçadas na agulha. Tá aqui o meu leque. Venho nesse ponto alto aqui, na cor branca, ó. Pegando ele por trás. Solto duas laçadas, alongo o fio um pouquinho. Soltou aqui, gente. Uma, duas laçadas, ó. Venho aqui, novamente. Pegando o ponto por trás. Solto duas laçadinhas. Solto duas. E agora, finalizo o meu ponto. Venho no primeiro ponto intervalo de uma correntinha aqui, entre um ponto alto e outro. Prendo com um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição, gente, por toda a minha volta. A minha peça, ela vai ficando assim. A gente vai ficando com cinco pontos picô. Dois pontos picô menor para um lado, um maior no meio e dois menor para o outro. Como eu falei pra vocês, se você não quiser fazer o ponto picô, você pode fazer apenas ponto baixo em cada intervalo de uma correntinha. E fazer esse detalhe aqui, ó, com ponto alto duplo. Então, ó, sempre tirem como base esses dois pontos aqui entre o leque pra fazer esse ponto alto duplo. E sobre os sete pontos altos, a gente faz essa mesma repetição. Vou seguir fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto duplo nesse intervalinho aqui. E a minha peça, ela tá ficando assim, gente, ó. Fui fazendo tudo que eu fiz naquele primeiro leque com vocês, em todos eles, em todos os sete pontos altos, né? Ficando com cinco pontos picô. E aqui, o ponto alto duplo, sempre tirando como base o leque, pegando aqui, ó, na carreira com a cor branca. Fica super lindo, gente. Eu sou apaixonada por esse bico, vocês sabem, né? Então, aqui, fiz o meu ponto alto duplo, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto baixo. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio, gente, ó. Pra arrematar esse fio, eles dois estão juntinhos, a gente pode vir aqui e fazer um nozinho, gente, ó. Deixa eu colocar aqui. Virei pra o nozinho ele ficar aqui na parte de trás. E não vai dar pra aparecer aqui, gente, ó. Na parte da frente. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui... E vou esconder esses fios por entre os pontos, gente, ó. Vou vir escondendo ele aqui por entre esses pontos baixos que a gente fez, ó. Só pra esconder a ponta, como já tá com o nozinho, então, ele já fica bem seguro. Olha só. Vou fazer a mesma coisa com esse fio branco também. E, gente, esse é o resultado desse bico maravilhinho, gente. Olha só que lindeza. Deixa eu abrir aqui a minha peça pra vocês verem certinho. O acabamento aqui, ó, com um ponto baixo também fica super certinho. Vou arrematar esse fio. E fica assim a minha peça. Deixa eu levantar aqui um pouco a câmera pra vocês verem melhor. Pronto, gente. Levantei aqui um pouco a câmera, ó. Vocês vêm aqui dando uma arrumadinha aqui, ó. E fica super lindo o acabamento dessa peça. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que eu não tenho tanto espaço, né, gente? Mas dá pra vocês verem aí bem certinho. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.